O ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, foi escalado para tentar frear o avanço de uma proposta de emenda à Constituição, que eleva o bônus para membros do Judiciário e do Ministério Público a cada cinco anos. A proposta passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e será debatida no plenário. Depois de cinco sessões, o texto já pode ser votado. O governo está preocupado com o impacto nas contas públicas. Cálculos ainda são feitos, mas já se fala em 42 bilhões de reais por ano. Os senadores da base esperam sensibilizar o Congresso com o argumento de que a fatura vai de encontro a um esforço fiscal que o governo tenta fazer no momento em várias áreas. Vamos ao debate. Caio, ministro Fernanda Haddad pode barrar PEC do bônus para juízes? Olha, eu torço para que ele consiga, de verdade. Obviamente, não faz nenhum sentido falar que o governo petista faz esforço fiscal. Pelo contrário, a gente vê a escalada do déficit, o agigantamento da máquina pública, e isso sem grandes reflexos na economia nacional, pelo menos não por hora. Agora, trata-se de uma despesa anual de monta razoável, 42 bilhões por ano, numa área que certamente não é prioritária. E eu tenho certeza que eu falo pelo Zé, nós somos absolutamente favoráveis ao reconhecimento do judiciário, do Ministério Público, com a relevância dessas carreiras, e a necessidade de uma excelente remuneração. Só que aqui a gente está falando de algumas questões relacionadas à saúde fiscal do país, em que prevalece o interesse público da matéria. Eu estava até vendo, a história meio que vai se repetindo. O Zé, com certeza, vai lembrar desse episódio, que houve até uma negociação, à época, o representante do Supremo Tribunal Federal mais envolvido, o integrante mais envolvido nisso, era o ministro Dias Toffoli, fazendo aí uma espécie de uma barganha, Zé, você me corrija se eu estiver errado, entre a questão do auxílio moradia, que era pago de uma forma absolutamente indevida, com uma, vamos dizer assim, uma ascensão do teto. É que de lá para cá, não sei se o Zé vai concordar comigo, a gente não tem mais um teto constitucional de remuneração, o teto virou um rooftop, é uma cobertura, todo mundo sobe. Eu cheguei a ver um levantamento publicado pelo Estado de São Paulo, que mostrava que mais de 90% dos juízes e embargadores, em algum momento, tinham recebido valores nominalmente acima da folha. É claro que isso não é colocado como salário, isso é colocado como as tais verbas indenizatórias, ou os penduricalhos. Eu já vi casos, assim, de vale alimentação em tribunal de justiça, na ordem de R$ 2 mil por mês, R$ 3 mil por mês, alguns luxos, alguns benefícios, que não fazem sentido, com todo o respeito, numa república séria, que tem zelo a verbas públicas. Tem um caso, se não me engano, é o TJ do Rio de Janeiro, Zé, que tem um negócio que chama Vale Peru, que é um negócio no Natal, assim, sabe? Então, são despesas que acabam extrapolando o teto, que se integram aí ao orçamento do judiciário, e que não condizem com as boas práticas de uma república que, se não está fazendo o esforço fiscal que deveria, pelo menos está fazendo algum esforço fiscal. Então, eu, mais uma vez, eu torço para que o ministro Haddad tenha sucesso, sem querer desmerecer aí os vencimentos dos nossos ilustres procuradores e juízes. Zé, Fernando Haddad pode barrar PEC? Eu espero que sim. Em primeiro lugar, só uma observação, não me parece que tenha sido o Dias Toffoli o ministro relator desse caso do auxílio moradia. Fux, né? Eu acredito que talvez tenha sido o desfuxo de eu eliminar e depois... Relativamente a essa situação, dessa PEC, eu acho um verdadeiro absurdo. Eu tenho um profundo respeito pela magistratura brasileira, defendo a magistratura, discuto o erro, sempre o faço respeitosamente, mas eu acho que esse tipo de situação é inaceitável, por duas razões. Em primeiro lugar, a Constituição brasileira prevê um teto de gastos, que é o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Qualquer situação de artimã interpretativa para ultrapassar isso, dizendo que são verbas indenizatórias quando não são, me parece um verdadeiro absurdo. Claro, e nós temos situações sim no Brasil que são absolutamente irregulares. Agora o que se quer fazer é mudar a Constituição para mudar essa situação, permitindo ganhos acima do teto e ainda quebrando um outro sistema, que é o chamado sistema de subsídios, que foi algo muito interessante que a Constituição colocou. O que é o subsídio? Antigamente, no passado, os servidores públicos recebiam verbas, através de vários, me permitam dizer, penduricados. Então o cara recebia o quinquênio, ele recebia o adicional não sei das quantas, e isto efetivamente ia somando e aplicando espirais geométricas. Mas a Constituição brasileira, quando introduziu o subsídio, foi sábia. Ela disse o seguinte, certas carreiras, obrigatoriamente, e a magistratura é uma delas, tem que se governar pelo sistema de subsídios. Claro, ou seja, é uma parcela única. Fora dessa parcela, só situações indenizatórias, e esses subsídios têm que estar contidos no teto. Ora, com essa iniciativa eu estou quebrando o teto, estou criando o subsídio e voltando a criar um penduricário que é uma forma de quinquênio. Isso é um verdadeiro retrocesso, é um verdadeiro absurdo o que está se fazendo nesse caso e que se pensa fazendo no Congresso Nacional. Acho isso muito ruim para a própria magistratura. Mas não vai parar por aí, porque a magistratura vai levar a que ministérios públicos pleiteiem a mesma coisa numa situação. Ao Ministério Público e Magistratura têm a mesma situação, as outras carreiras vão querer. E nós estamos destruindo os limites da Constituição Federal. Mas o Congresso Nacional está dando um tiro no seu próprio pé, porque ao prever isto para a magistratura, chamará a pressão de todo o funcionalismo para conseguir algo igual. Ou seja, é incrível como muitas vezes os parlamentares gostam de dar tiro no pé. Eles estão chamando todo o funcionalismo para se aposicionar e pressionar o Congresso Nacional para algo que é muito ruim para os controles postos pela Constituição brasileira. Então, eu espero sinceramente que Fernando Haddad tenha êxito e que a sociedade brasileira também se una a Fernando Haddad nesse processo de evitar que essa situação, que atinge não apenas o governo federal, vai atingir os governos estaduais, vai desequilibrar finanças, vai incendiar o funcionalismo público, algo absolutamente errado, indevido e que, obviamente, não deve ser aceito pela sociedade brasileira. Caio, 30 segundos. Bom, eu só queria sublinhar aí, o Zé pontuou muito bem, ele descreveu, ele só não usou o termo, o efeito cascata dessa medida, né? E assim, é batata, ele tem um grande conhecimento de como as coisas funcionam em Brasília e é aquela história, ó, se vale para um, vale para os outros. Tanto que, embora o teto constitucional se refira particularmente ao judiciário, tão logo ele é levantado, aí você já vem a carreira do Legislativo e do Executivo pleiteando a mesmíssima coisa. Zé, 30 segundos também. Não, é isso mesmo, ou seja, vai haver uma demonização da situação que vai escapar do controle de governadores, vai escapar do controle do Presidente da República e do próprio Congresso Nacional, que vai ter muitos mais inimigos do que amigos ao aprovar uma PEC como essa. Então, eu espero que o Congresso Nacional tenha consciência do desastre que está fazendo a tomar medidas casuísticas como essa. Senhores, boa noite. Obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN.